Música Bom gente, a Amy hoje não pôde estar aqui pra falar pra vocês, então ela mandou eu de novo. Mais um ano em seguida eu tô aqui sendo escravo dessa menina que só sabe explorar as pessoas. Bom, ela mandou eu falar do Lucas e o Lucas realmente é um cantor incrível, é um cantor que desde o começo impressionou muito as pessoas pelo que ele fez na audição e a segurança, a maturidade, a profissionalidade dele chamam muita atenção. Não tem como existir uma final nesse programa se não existir o Lucas lá com a voz dele, com todo o talento dele, brilhantando tudo. E eu tenho quase certeza que ele pode ser um campeão nessa temporada. E eu tenho quase certeza que ele pode ser um campeão nessa temporada. And the land is dark And the moon is the only light you see No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Stand by me Stand by me If the sky That will look upon Should crumble and fall And the mountains Should crumble to the sea I won't be afraid I won't cry I won't cry Stand by me 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 And darling Legenda Adriana Zanotto